Guia completo para fazer depilação com cera em casa Para fazer depilação com cera sozinha em casa, deve-se começar por escolher que tipo de cera prefere, se quente ou se fria, dependendo das regiões que pretende depilar. Por exemplo, enquanto que a cera quente é ótima para as regiões pequenas do corpo ou com pelos fortes, como as axilas ou virilhas, a cera fria é ótima para depilar regiões mais extensas ou com pelos fracos, como costas ou braços, por exemplo. A cera fria é indicada para quem tem varizes pois não promove a dilatação dos vasos sanguíneos, sendo uma ótima opção para quem vai viajar, pois pode ser facilmente guardada e transportada. Por outro lado, a cera quente é na maioria dos casos a mais indicada uma vez que o calor dilata os poros da pele, o que facilita a retirada dos pelos e diminui a dor durante o processo. É possível preparar cera quente caseira. Passo a passo para fazer depilação com cera fria Para fazer depilação com cera fria sozinha siga os seguintes passos. Passo 1 Aqueça a cera esfregando ligeiramente as folhas entre as mãos ou contra a parte de cima da perna, durante 10 a 15 segundos, separando em seguida as folhas. Passo 2 Aplique a folha da depilação na direção do crescimento dos pelos, repetindo este processo para todas as regiões a depilar e reutilizando a folha até que perca a aderência. Se acontecer os pelos crescerem para ambos os lados, deve aplicar a folha uma vez de cima para baixo e depois de baixo para cima, trocando o sentido para garantir que remove todos os pelos. Passo 3 Para remover a folha, esta deve ser puxada de forma rápida e no sentido oposto ao crescimento do pelo, tão paralelamente e tão próximo da pele quanto possível. Se não tiverem saído todos os pelos, pode repetir a aplicação de cera ou pode optar por retirar os restantes pelos com pinça. Esta cera é especialmente indicada para quem tem varizes ou sensibilidade ao calor, devendo apenas ser utilizada quando os pelos já estão maiores. Quando mal aplicada pode não remover os pelos desde a raiz, acabando por os partir. Como fazer depilação com cera quente sozinha passo a passo Para fazer depilação com cera quente pode usar um roan ou espátula, dependendo da preferência, sendo recomendado seguir o seguinte passo a passo. Passo 1 Coloque a cera a aquecer e quando estiver meio líquida, testar a textura aplicando umas gotas num papel. Se achar que está com a textura certa, deve aplicar um pouco numa região pequena do corpo, como o braço por exemplo, de forma a testar textura e a temperatura da cera. Passo 2 Para realizar a depilação, deve aplicar a cera com o roan ou espátula na direção do crescimento dos pelos. Passo 3 Aplique uma folha por cima do local onde colocou a cera, e puxe de forma rápida e no sentido oposto ao crescimento do pelo, tão paralelamente e tão próximo da pele quanto possível. Se não tiverem saído todos os pelos, pode repetir a aplicação de cera ou pode optar por retirar os restantes pelos com pinça. Para reduzir a dor na hora da depilação e para reduzir a aderência da cera à pele, pode ser aplicado um pouco de talco em pó sobre a pele, aplicando em seguida a cera para a depilação. Além disso, após a depilação deve passar um pouco de óleo de bebê para remover os restos de cera, larvar a região depilada e passar um pouco de creme hidratante. Depois da depilação é normal sentir desconforto e irritação na região depilada, sendo comum o surgimento de vermelhidão na pele. Para aliviar estes sintomas, é recomendado passar um creme hidratante e calmante após a depilação, podendo também ser aplicada uma compressa fria na região afetada, de forma a reduzir a irritação e o desconforto.